E olha só, a Prefeitura de Arasatuba divulgou o primeiro levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti do ano na cidade, viu? Vamos ver. Segundo o levantamento feito durante o mês de janeiro, Arasatuba tem um índice de infestação de 4,9%. Isso significa que a cada 100 casas visitadas, pelo menos 4 tem larvas do mosquito. O número é cinco vezes maior que o índice máximo tolerado, de acordo com o Ministério da Saúde, que é de 1%. Até agora, foram registrados 14 casos de dengue na cidade. A doença tem sido motivo de preocupação em todo o estado de São Paulo. Em janeiro, foram registrados 4.495 casos, quase cinco vezes mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 888 casos de dengue. Na região de Arasatuba, a cidade com mais casos até agora é Andradina, com 1.522 casos confirmados. É, gente, vocês viram que a situação realmente está grave mesmo. A dengue, a gente sabe que ela mata. Por isso, vamos olhar aí atentamente os quintais, eliminar os criadouros de dentro de casa e também deixar os agentes de saúde. Isso realmente é muito importante entrar nas casas, desde que eles estejam aí com o uniforme e o crachá direitinho. Eles fazem um trabalho muito importante, gente. Afinal, aí para ensinar você de casa a acabar com esse mosquito que causa tantos prejuízos para a nossa saúde. Então, vamos ficar sempre de olho.